O que é isso? O que é isso? Ainda, 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 ainda A gente pula legal Pô, queria entrar, meu, acabei de almoçar Nem entrar, ela que me chamou, ó, culpado, ó Vai lá, o pessoal tá lá brincando, meu filho Pô, pô Foi bom que aí você deu um 3 Essa apertadinha dele aqui deu uma Não, vai de almoçar Vai lá, Paulo, vai, meu filho, a gente tá lá brincando Já recebeu a bênção Tésio Tchau 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 Tchau